Eu adoro esse jogo, mesmo que as chances de ganhar sejam quase nulas. É bobeira gastar dinheiro com um urso de pelúcia, mas eu quero muito um. Isso mesmo, meus ratinhos de laboratório. O parque inteiro foi feito para tirar cada centavo do bolso de vocês. Tem muito mais do que só brincadeiras. Tenha um dia zomboso. Obrigado. Caricaturas. Você fez faculdade para aprender a desenhar? Eu não sei fazer uma linha reta. Nossa, está igualzinho a você. Eu adorei. Tomara que vocês estejam curtindo. O que é isso? Queria que vocês curtissem o dia todo, mas nós temos que começar a resolver as questões mais cegas. Venham comigo, por favor. Salada de batata, melancia. Acho que está tudo pronto. Estou ansioso para saber como foi o dia deles. Vejam só, a bacia d'água 3000. Uh, que bom que não sou eu lá em cima, né? Parece muito perigoso. Bom, é muito fácil obrigar os carneirinhos a jogar. Mas se eu obrigar vocês a fazer uma coisa que vai machucar seus entes queridos. Seu alvo aguarda. Uau, foi bem melhor do que eu esperava. Não liga para ele, não. Ele deve estar bem. Eu vou cuidar de vocês primeiro e depois vejo como é que ele está. Eu apresento o gira e sacode. Se alguém tem estômago fraco, não vai gostar desse brinquedinho, não. Todos prontos? Talvez eles estejam se divertindo demais e tenham esquecido de... Que estranho. Impressionante que o Benjamin não esteja aqui. A Gwen deixou o tênis dela na praia? Ela nunca faria isso. O Max não está relaxando na cafeteria. Tem alguma coisa muito errada. O que é isso? Benjamin, você está bem? Preciso divertir, zambosal. Benjamin, você precisa acordar. Opa! O que é isso? Um carro inteligente falante? Quantas possibilidades! Quantas possibilidades monetárias! Benjamin, desculpe pelo meu tom grosseiro, mas eu agradeceria muito se você... Com licença. Que incrível! Onde é que está partindo dessa coisinha? Eu não sou uma coisa! O que você está fazendo? Roubando você, Tony! O quê? Que grosseria! Eu pensei pequeno demais, hipnocarros! É isso que eu devia fazer! Eu vou poder controlar todos! Ai! Ai, não quero mais não! Eu incenso do que saia, imediatamente. Esse comportamento não vai ser tolerado, senão vamos trabalhar juntos! Ah, eu tive o maior trabalho pra montar essa barraca! Ah, desculpe.